Bom galera, estamos de volta aqui no canal Como De Novo, hoje eu estou aqui com 7 Days to Die, jogo de sobrevivência pós-apocalíptico Eu já trouxe aqui muito inclusive no canal, tem muito conteúdo Quase todas as alfas desse game eu trouxe aqui no canal Estamos na última versão do jogo Hoje, por enquanto eu estou mutado, mas eu estou aqui hoje com o Anderson e com o Nicolas A gente vai estar jogando, iniciando um novo save aqui Iniciando uma série, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo no canal A gente vai estar jogando enquanto o Anderson está em live Então se vocês virem ele respondendo o comentário é exatamente por causa disso Eu não estou em live, mas estou gravando, a gente vai estar jogando junto Criamos um mapa novo, mapa 10x10 Numa dificuldade, uma das mais altas dificuldades Não é a mais difícil do jogo, mas é uma dificuldade bem alta Então vai ser da hora, vai ser interessante Se vocês quiserem eu posso estar trazendo mais conteúdo Vou botar eles na cal aqui agora e ó Vamos partir que a gente precisa encontrar eles lá Aí, estava aqui falando Que a gente vai ter que carregar o Anderson É um problema Carrega então Nesse momento eu estou no motel Só queria dizer isso aqui Tem um motel na minha frente, mas eu vou entrar no gabinete do Aldo aqui Aldo dos gabinetes Cara, faz tempo que eu não jogo isso aqui, tá? Nossa, eu mandei um socão na cara do zumbi aqui Eu já matei o que? Já matei, sabe o que? Um coelho e uma galinha aqui Nossa, caramelo, parabéns pra você Eu peguei um ovo e quatro penas aqui agora Como é que pega os bagulhos direto? Eu tenho que arrastar mesmo? Eu não lembro Já tem que arrastar, né? Meu Deus O zumbi acordou Meu Deus Tem uma bancada de trabalho aqui, velho Tem um operário aqui me agredindo, cara Olha aqui, operário Vai trabalhar Vai trabalhar Meu Deus Eu já estou trabalhando Operário está... Morre, taquei fogo no Sazarento Morre Vai trabalhar numa obra, porra O que funciona é jogo de sobrevivência Jogo de sobrevivência é um dos melhores que tem Cara, esse jogo de sobrevivência funciona... O padrão é sobreviver Geralmente Tem que botar a roupa no meu personagem Que eu estou pelado, né, mano? Caraca, meu personagem é bonitão, mano Meu personagem é bonitão Tem um físico bem apurado Aí, não vamos ficar de... De cueca, né, mano? Agora sim Fabrique o taco de madeira Aqui Arrumar tudo de 4x Eu não vejo a correr da série como funciona Eu sou péssimo para explicar as coisas Não, o Anderson é horrível, gente Espera, eu não perguntei nada para ele Perguntei para mim Aqui É um jogo que está aí há 10 anos já, então, né? Caralho, mano Nice Tem conteúdo desse jogo aqui, pelo amor de Deus É Aqui que eu quero com a argila, irmão Aqui que eu quero com a argila, irmão Pelo amor de Deus Não tem lugar certo, não Estou vindo para o lado errado, mano Tem que vir para cá Aí, irmão Acorda ele ligeirinho aí Que eu sei que você vai levantar Na moral Vou apanhar de pau na cara Para aprender Ah, não Dois, mano Surgiu outro operário aqui, velho O que esses operários tem contra mim, mano? Para de bater na porta, mano Para de estragar o trabalho dos outros Caralho Não, ruxa Ah, pá Não faz isso, não, mano Aí, ah, não Aí acabou a brincadeira, mano O homem me agrediu, cara Me bateu na minha cara Eu curei meu braço Tá bom, mano Opa, chave inglesa Eu já estou com ela aqui Já estou até arrancando Estou até arrancando as mesas de trabalho aqui Jogando entre três Só vem um esquema Não, então você colocou Não, só vem um esquema Não vem mais Não vem dois, não Vem um É o esquema da própria mesa Eu peguei Eles mudaram isso? Estou pegando ferro fundido aqui, já Essa mesa dá dez, né? Antigamente dá Eu balei dez, me ganei Valeu, valeu Deu nove Cara Tem um pano aqui Que eu não estou achando muito interessante pegar, não A caixa de ferramenta tem alguma coisa, não? Isso aqui tem coisa dentro? Cara, mas esse lugar aqui é meio Meio Anderson, né? Meio Meio ruim Achei uma aspirina Tá com dor de cabeça, só me avisando Opa, tem remédio aqui Nossa, a sensibilidade desse jogo aqui tá muito alta, mano E olha que eu gosto de sensibilidade alta, né, mano? Tá real pra vocês Isso aqui tá Tá como? Tá sensibilizado Você tá chorando aqui, cara Tô tendo que acalmar ele Calma Calma Sai fora, tiozão Sai fora, tiozão Caiu a casa Caiu a casa Você verificou se o seu PC tá ligado na tomada, cara? É melhor verificar se tá ligado na tomada Encaixa aí pra nós Caralho, eu tentando ligar a lanterna do personagem Mas o personagem não tem lanterna, mano Nossa, lotado de zumbi ali Ah, de onde é que tu saiu, moleque? Pelo amor de Deus, doutora O que a senhora quer aqui, doutora? A senhora não devia estar no hospital, porra Olha aqui O que a senhora tava fazendo com dois operários aqui em cima? Já nem sabe, nem me fala Me fala que eu sou inocente, mano Posso ver essas coisas aí Achei a sala do sobrevivente Olha ali quanto loot, cara Ah, cara, tinha que ter o zumbi Outra, doutora Doutora, doutora Nossa, tem zumbi Não, não, não Não, não, não Cai, 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 cai Cai Se joga Meu Deus, não dá pra me jogar daqui Se joga, pelo amor de Deus, cara Eu vou morrer Tem zumbi militar aqui, velho Caralho, o zumbi militar tá com mochila agora Ah, não, mano Não, cara Faz isso, não, faz isso, não Na moral, na moral, na moral Nossa, mano Eu tô numa trap fodida aqui Vou morrer Parabéns Vou morrer, mano Eu já vou atrás de zumbi ali Eu tô aqui no making Eu tô fazendo, acho que eu tô fazendo parte das gravações da vigésima temporada de Grey's Anatomy Tá cheio de doutora aqui, mano Vai fora, mano O zumbi militar Cara, o zumbi militar tá muito legal, velho Já viu esses novos zumbis militar? Não, não Cheguei nessa Nossa, tá foda o zumbi militar Que isso, o zumbi tá dando de quatro, mano O zumbi virou a miranha do nada Nossa, Black deixar o zumbi com a vida infinita Que isso? É o nível do jogo, né, cara? Tá no nível Nívelzinho Não, é o mais difícil Mas tá no nível razoavelmente gostoso Tá bom, cara Eu tô matando um monte de zumbi aqui Morre Oito facadas no cara Ah, quebrou meu pau E agora? Meu Deus Como é que eu vou Como é que eu vou proceder com o pau quebrado, cara? Eu tô comendo essa faca não Não, rush em mim não Não, rush em mim não Meu pau quebrou, mano E agora Conserta o pau, conserta o pau, conserta Para o pau, isso Caralho, mano Como é que eu Ah, tá O zumbi anda de quatro agora, tá Todos eles Dependendo do local Ele se abaixa Ele fica de quatro para passar Não confia mais que tu Que tu vai abrir só a parte de baixo E o zumbi vai ficar preso Não O zumbi fica de quatro, mano Me cura, me cura, me cura Matei Depois de 53 anos Eu matei alguns zumbis aqui Agora eu vou terminar de matar esses outros aqui Bota fogo nesse vasalhão Bota fogo Doutora Gray Calma aí, doutora Gray Fica aí, doutora Gray Calma aí Vamos conversar já Ó, homem Não tem zumbi nada a ver Ó, homem É essa casa aqui Mano, a minha estamina é uma bosta Fiquei esquecido que esse jogo aqui A gente tem que upar muita estamina Nossa, eu meti um jibre Nesses zumbis aqui Que é um negócio que não tá Não tá escrito, mano Você pode procurar no script do jogo Não vai tá escrito que o Blake fez isso aqui, mano Eu joguei demais, mano Todo respeito aí Não querendo ofender a jogabilidade do Anders, mano Até uma fogueira dá pra usar as fogueiras Não lembrava que dava Achei comida Achei quatro milhão aqui, Anderson Boa Na verdade, quatro metade de milhão, né Então tem dois milhão A gente juntar eles aqui agora Vamos buscar esse tesouro aqui agora A gente tá buscando tesouro, velho Olha isso, gente Opa, já posso roubar alguém Caralho, mano Olha a índole do ser humano Ai, meu Deus Cai na armadilha Bem feito É isso aí que eu desejo pra todo ladrão, mano Morri, morri É, esse é o destino de quem entra pro mundo do crime, mano Bem feito Não Temos de zumbi Não, não tem não Vai morrer Sai Pô, achei quatro munição de fuzil, tá Só queria deixar claro Quebra Quebra Vaza Quebra Eu preciso quebrar isso aqui pra ver esse cachote Ah, sem estamina é fora, não dá não, dá não Sem estamina não dá não Morri A estamina desse jogo aqui é uma bosta, mano Cara, achei onze blocos, hein Já tem a nossa base Dá pra fazer uma base já, hein Onze blocos Onze blocos, você conheceu o Blake Meu bom, tem um vídeo no canal aí Falando sobre isso Dá uma olhada aí Ô, queria dizer nada não, hein Mas peguei um esquema do marretão Do martelão Martelão marteludo Aquele martelão marteludo Do martelo E Trezentas gasosa E vou abrir essa bolsa aqui agora O que tem nessa bolsa Hum Cara, que casa pobre, mano Cuide a sua lança e ela cuidará de você As lanças degradam 20% mais devagar Interessante Peguei uma melhoria Não, amigo Cai de novo aqui no Meu Deus, mano Não é possível, cara Gente Vote três aí no chat Pra eliminar o Anderson da série Rapaz, como é que eu vou tirar isso aqui? Não, joga isso aqui fora Mano, eu tô escutando cachorro aqui, velho Cachorro o quê? Cachorro não Isso aqui é coisa pra pegar? Ah, isso aqui eu posso pegar Nossa, que vacilo Ah, não, não Não gera Achei que gerava Se eu cair daqui eu vou quebrar a perna E nós não queremos quebrar a perna, né? Não, agora Já tô quebrando tudo aqui, mano Meu Deus O cara tá sendo enrabado por meia dúzia de zumbizinho, mano Isso que ele nem viu zumbi Zumbi militar até agora, mano Zumbi militar é o inferno Ah, sai fora Vai pro inferno também Eu vou ter que ir lá, gente Deixa eu fazer esse tutorial de uma vez aqui Pra poder liberar o vendedor daqui Aí são dois vendedores, né? Que a gente já vai ter aberto no mapa E aí a gente se agrupa Cadê? O que mais que eu preciso? Ahn... Colete fibras vegetais Aqui Tá Fabrique o arco primitivo Ainda bem que eu não fiz ele Vou fazer agora Fabrique uma flecha Eu posso fazer quantas? Quatro? Eu faço quatro por enquanto Tá, cadê meu arco? Não tem nada que eu possa jogar fora? Joga argila, mano O que eu quero com argila, cara? Tem um coelho passando ali na rua Pude matar ele, mas não vou Vou deixar ele viver Fabrique formas de quadro Vamos, mano Vamos botar até nome no bagulho agora Agora é formas de quadro Coloca aqui Preciso colocar aqui Preciso upar isso aí Aí Fabrique a fogueira Aqui, ó Fica aí Não tem problema Marca que a gente já passou na cidade mesmo Aqui, fogueirinha Fabricou Tá pegando fogueira Coloca aí a fogueira Localiza o comerciante Liberou o comerciante aqui pra mim Ah, o comerciante está Aqui, ó Cidadão de Rio Branco Caralho, Rio Branco Tem uma cidade Tem uma cidade Tem um bairro aqui Numa cidade do lado Aqui em Canoas É uma da Rio Branco Eu vou ali Top não Tem uma oficina aqui Outra oficina aqui Gente, eu já vou no vendedor Eu vou levar umas coisas top pra ele Ah, na verdade Eu já posso levar isso aqui E depois vender mais coisas pra ele Caralho, Free Fire aqui, mano Eu não posso entrar aqui não, hein Nossa, o tesouro está por aqui Uh, o que que é aquilo ali? Caminhão militar Pô, tem um checkpoint militar aqui, véi Ah, eu vou ir Eu vou Eu vou Checkpoint militar Checkpoint militar Você está de brincadeira? Eu não estou Não dá não, galera Não vou entrar aqui não Gente Assistam a minha live Que vocês vão ver uma Pessoa corajosa Então O que você vai fazer aqui? Olha essa comerciante aqui, mano Pera aí Vamos fechar a porta aqui rapidão Calma aí Ô, comerciante Tudo bem? Olha Oi, Jen Posso ver seu inventário? Pera aí Eu quero te vender uns bagulhos Ô, tu compra isso aqui? Quanto que tu paga nisso aqui? Não sei Vendi 34 dinheiros? Comprar prego? Não Que pena Comprar saco de dormir? Ô, mulher Tu não compra nada, mulher Me ajuda aí Isso Tá Isso aqui Eu não posso te vender Porque senão, né Eu fico ferrado Isso aqui tem como eu Desgraçada Meu Deus Sai Eu bati na vendedora, mano Dei um tabef Bem no mamilo direito dela Esquerdo Direito pra mim Esquerdo pra ela Caralho Foi sem querer Ô, tem diagrama do fole aqui já, hein A pistola de cano 1032 Ah, calma Nós vamos conseguir Nós vamos conseguir esse dinheiro 1032 Quanto eu tenho? 82 É, vai ser meio difícil de eu conseguir Eu posso te vender Alguma coisa a mais Aqui Mano Eu não posso vender nada Não tem nada pra te vender, mulher Comprar ferro, mulher Vende 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 esses ferros Caralho Esse ferro não dá dinheiro Ah, dá bem pouquinho Cola Quer cola? Tome cola Quebra hoje, mano Meu Deus Nada quebra rápido aqui Valeu, mano Quer dizer Moça Eu vou ali Pegar mais bagulho pra te vender Calma aí Que eu quero esse revólver aí, mano Tá Aqui deve estar cheio de mina Na volta, né Quando esse FPS Entra no jogo O Nicolas morreu Morreu, morreu Por que que apareceu isso pra mim Só agora? Não entendi É um corvo Um corvo Botou três E tem um de mim ali Cadê? Quem é esse zumbi aí? Ah, mano É um zumbi militar de novo E o idiota Caiu, velho O zumbi caiu sozinho aqui, velho Que porra é essa? Oh, na moral É um zumbi militar Ai, caralho Que cagaço que eu tomei, velho Puta que pariu Que cagaço que eu tomei, mano Muito longe Oh, a sombra daquele zumbi veio desproporcional Ele tava longe pra cacete de mim, mano O cara não botou a cama, mano Meu Deus Ah, tem que ir pra ele Ai, caralho Dois zumbis militares vindo na minha Como é que eu tiro o print aqui? Ah, já fiz print, né Óbvio Óbvio que eu vou fazer um print desse zumbi vindo em mim agora Vem, zumbi, vem Vem cá pra tu ver Oh, o Nicolas tá mais perto de mim agora E morreu também Não é possível O melhor que o pai é bom Não é possível, mano Bom, do Anderson a gente espera isso sim Revezamento de pau na cara aqui Tomar pra um, tomar pra outro Tomar pra um, tomar pra outro Revezamento de pau na cara Vem, toma 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 Ai, cara Que isso? Que que me bateu? E tu, cara Como é que tu me bateu, cara? Ah, eu esqueci que o Seven Davis O zumbi te bate a 5km de distância O zumbi tá lá no outro mapa E tá te batendo já Esse zumbi agrar pra cima de mim, meu amigo Eu não tenho nem o que fazer Ah, mano, sai Ai De achar alguma roupa Pra usar essa bolsinha aqui, ó Modificação Opa, 4 penas Deixa eu usar isso aqui Pra aprender já Isso Não tem mina aqui, né? Pelo amor de Deus Tô vendo um caminhão militar agora aqui, véi Porra, caminhão militar Tinha uma comida dentro, cara Oxi Nossa, que loot bosta Nossa, pedra O que que eu quero com pedra na base militar, mano? Eu entro aqui esperando que eu vou encontrar um bagulho bom Encontro pedra e carne podre dentro dos baús O jogo tá me tirando, mano Ah, pelo menos é essa munição que presta Pelo menos isso Caralho, o zumbi não morre hoje não, hein? Amigo Bota no criativo aí, na moral Pô, eu vou pegar esses Esses frascos aqui Que eu vou pegar água depois, né, mano? Você tá ligado como é que funciona aqui nesse jogo, né? Ah, o que que eu tenho pra vender pra mulher? Porra nenhuma Mano, eu preciso juntar mil Como é que eu vou juntar mil? O que que tem aqui perto que eu posso lutear, cara? Vou lutear esse local aqui Não, o rei desse zumbi é impressionante Ah, não, ele te acerta a um quilômetro de distância É o que eu acabei de falar Você não consegue bater, mas ele consegue em você O chato é isso Não, isso Ó O Seven Days nunca arrumou isso aí Nunca Porra Tomei dois tapas montaram aqui, mano Você Eu nunca vou entender isso Você é com um taco Grandão pra caramba Aí não acerta Mas ele te acerta na mãozada Que porra é assim? Cara, eu apanhei feio pra um zumbi bosta aqui, mano O que você tem pra nós aí, meu amigo? Fala aí Dá pra vender essas porcarias aqui, pelo menos? Você está com sede Tá, eu sei, meu amigo Não sei onde é que está o zumbi que está me vendo Mas eu tô... Caralho, eu tô com sede mesmo e eu tô ferrado, velho Não tem água nesse lugar aqui O que que tem comida? Isso aqui é comida? Isso aqui é comida, né? Agora eu não sei se isso aqui é comida O que que é comida? Ali é comida Ali é comida? Não, ali é material de construção Mas aqui é pra ter comida Desafio fracassado Ah, tá, foi a missão A missão tem tempo agora? Calma, nesse postinho pode ser que tenha comida Hoje? Eu? De água, né? Eu não morri, velho Mas eu não morri, meu amigo? Ah, tá bom, deve ter tempo Vou nem falar nada, gente Nem falar nada que eu achei já Olha o que eu achei já Começamos bem, começamos bem Ah, agora eu vou morrer Tem um cachorro aqui maldito Nossa, cachorro não Cachorro não Tudo menos cachorro Cachorro sem arma nesse jogo aqui Não dá não, mano Mas dá não, não dá não Dá, mano O cara já morreu, família Temos só um que tá invicto até o momento Até aparecer um cachorro Tudo que você tem no início da porra do jogo É essa merda aqui E aí eu achei Eu ainda não morri, mas Mas tô no processo de aparecer o cachorro aí Quando aparecer, fodeu E eu que tô no meio do mar Pô, e eu nem botei ainda o meu saco De dormir Eu vou lá pra untar break Ele nunca vem pra untar o cara Ah, eu tô prendendo noites aqui Eu tô chegando onde tá o break Eu nem preciso mais vender os bagulho pra mulher Porque eu peguei já Mano, eu vou morrer de sede, velho Bata o cachorro aí se aparecer Vou matar esse lazar no seu liberamento, velho Relaxa Eu não consigo recuperar minha estamina mais, mano Por que é aquilo lá que tá brilhando na minha direção, mano? Meu Deus, morri Tô acertado Que é isso? Que é isso? Oxi Pelo amor de Deus, morre Me deixa em paz Eu preciso achar água, cara Jesus Eu preciso achar água Tem que acertar a cama antes de poder pegar Mentira Aqui, ó Consegui pegar O zumbi bugou dentro do chão, velho Eu fiquei pulando aqui aleatório com essa Pode ser água suja, jogo Me dá água suja Não tem problema, não Eu limpo Pode ser água suja Meu Deus Nossa, agora vai vir de tudo que é lado Meu Deus do céu Água suja Loura no banheiro Uh, chá Nossa, mano Não é o de chuca Mas é um chá bom, mano É um chá bom Não é o famoso chá de chuca Mas é um chá bom, mano Ah, velho Essa flecha atravessou o zumbi Morreu Nossa, consegui, mano Tem um breve respiro Breve respiro Demunição Guarda, vagabundo Ali vai ter água Eu tenho fé Eu tenho fé Eu sei que vai Vai ter, vai ter, vai ter A tia tá com a teta de fora aqui, velho Vou tomar uma Vou tomar mais 18 no vídeo Vai tomar, vai tomar Já era Vou tomar, vou tomar Já era Tarde de novo Ferrou, ferrou Ela tá balançando o peito pra fora, mano Tomei, tomei Tomei, tomei Mano, só tem um porcaria ali, cara Não, não tem um black ali, cara Meu Deus, mano Calma, menina com os peitos balançando de fora aqui, velho Essa boneca aí, mano O cara Corre, mano Mano, o que é aquilo lá que tá brilhando na minha direção? Vou ter que até lá, velho Nossa, esse zumbi rompou Nossa Nossa, que que é isso, cara? Não, não Não tem condição, não Tá cheio de zumbi aqui agora Ah, caso que eu entro Tem um cachorro dentro Não dá, não Ah, tu não corre, né? Não corre, né? Ah, ele corre, mano Eu achei um armazém aqui, velho Black botou o jogo dele no pacífico Nosso no hard, velho Certeza, cara Água, cara Água, cara Tem café aí, tem café Ah, velho Só tá lá Café, mano Café, cara Não achei café aí Obrigado, jogo Agora eu preciso de comida, jogo Olha, tem um bilho aqui Aí, boa Comi, comi, comi Consegui Duas comidinhas Duas comidinhas Ai Ai Tu não sobe Tu não sobe no balcão, ô mal-educado Corre Dá não, dá não O zumbi agrou O zumbi agrou O zumbi que corre, dá não, mano Ah, ele tá correndo Meu Deus do céu, velho Caçou Caçou, merda Caçou, merda Da onde que saiu essa tia, mano? Sério Agora saiu outro jovem dinâmico Caralho, Miranha dando a pé Que isso? O Miranha tá de pé Ele não tá mais deitado Que isso, mano? O Miranha tá de pé, Anderson Não sabia que o Miranha andava de pé agora O Miranha parece o John, velho O Miranha de pé parece o John Tu vai ver quando tu encontrar ele De camiseta preta igualzinho, mano Caralho, velho Olha o Miranha Vou nem ver onde tá a minha física Tá, tá num lugar saudável Ah, cara Do nada Meu Deus Ah, não, não, não Para, 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 para O zumbi spawnou no chão de novo ali, mano Não, cara O zumbi é a mulher com o bagulho de fora ali também, mano Esse jogo rouba, cara Esse jogo rouba, mano Não gosta de jogar ladrão lá, mano Se é pra jogar joguinho roubado Eu jogo flipar, então, mano Pelo menos eu só vou dar a capa Toma Vai botar esse peito pra dentro da blusa, piranha Vai Tá no coteto de fora aí, ordinário Não tem cachorro aqui, por favor, não Não tem a aula aqui Base militar Não mandei andar pelada Ô, Mili Ô, Mili Água suja, tem água suja? Quero, quero água suja Pode me dar água suja, mano Eu limpo ela ali depois Você corre muito Morreu Bala de doze, por favor Ai, não O cara já tem doze, mano E o cara tá chorando Olha isso aí, cara Doce em bala não é doze O cara tem doze Tá chorando porque morreu pra... Ah, não Aí não dá Aí eu vou ser obrigado a comer esse milho aqui agora, mano Tem alguma coisa a ver? Não tenho, mas eu vou comer Caramba, um carro militar O que tem dentro é uma carne podre É, exatamente É o que eu encontrei no bagulho militar lá Carne podre e pedra Foi o que eu encontrei Duas caixas militar Cara Nossa, mano Eu sou... Cara, eu sei Eu sei onde tá os loots nesse jogo, né, mano É outro nível quando tu sabe desse bagulho, né, cara Olha aí Eu só acho as caixas boladas Tem alguma coisa dentro? Não, mas eu acho as caixas Eu tô cool de aí, né, cara Tá pegando fogo, piranha Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ficou brabo Ficou brabo Nossa, se vocês ver alguém em cima de uma casa com três mulheres pegando fogo, é eu Ô, gordão Tu tá de hack, gordo Tu tá de hack, gordo Subiu um gordão na escada andando reto aqui, mano Como se eu estivesse caminhando Morri, morri Morri, morri, morri Morri, 100% Agora morreu Agora é morte certa Morte certa, morte certa Confirmado Confirmado, 100% confirmado Ai, uma zumbi a menos Ô, gordão Tu não gospe bagulho, né Sai, sai Preciso passar desse gordão Caralho, gordão Pula, mano Rápido, rápido Repara, repara, repara Meu pau, repara Meu pau Tô com o pau quebrado, mano Tô batendo com a tocha Nossa senhora Eu já matei três luas de sangue aqui, já, mano Não é pra você ver ou não Eu já passei por três luas de sangue no primeiro dia Tem gente que joga aí que a luas de sangue não é metade do que eu enfrentei aqui já Não tô hateando o Anderson, não, tá? Tô mandando nem direto pro Anderson, não Cai, 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 cai Que é isso aqui? Que bug é esse, mano? Olha isso O gordão caiu também, mano Caiu aí, gordão? Pô, eu tenho item médico aqui? Tenho Bandagem Jogo O gordão me perdeu, mano Jogo simples, eu tô preso aqui, eu não consigo andar Tem como eu usar isso aqui? Tu voltou, gordão? Mas tu é chato, hein, cara Ó, perdeu a cabeça pra prender Puxa, mano Sai de mim, você dá minha volta Deixa em paz, mano Tô aqui pegando minhas caixas humildes aqui, ó Humildes em cima de um estabelecimento de respeito Caralho, achei recogue, hein Pra que que serve isso aqui? Menos 30 de água Duração 5 minutos Dando a distância 50% mais Meu Deus Nossa, mano Achei uns bagulhos aqui Meio Meio bizarro de usar, velho Bagulho meio pesado Aqui Achei drogas Torpecentes E carne pudra, claro Óbvio Carne pudra tem que ter em todo canto Achei uma bolsa de sangue, Anderson Se fosse coisinha royale Até servia Mas não é Toma Cara, já achei muito loot Tá Agora eu vou vir aqui na caixa de correio Ver se chegou a minha entrega Não Tá Eu tô numa mecânica Com certeza vamos ter trap aqui Não Comecei bem Não, eu comecei bem Eu comecei Eu comecei 100% confirmado Comecei bem, comecei bem Comecei bem Olha o que eu achei aqui Ih, é tudo nível 2 que eu acho, né, mano Olha, eu acho que eu achei um bom lugar pra passar uma base aqui, hein Uma igreja Uma igrejinha Não, dói Três contra um, sai, sai, sai Garrafa de água, mano Agora, agora, agora eu tô bem Achei a garrafa de água A garrafa de água é muito bom Ô, isso aqui dá pra pegar ferro, né Ah, claro Vamos ver se sai do armário Achei o Nicolas aqui Caralho, achei Ó, o cara saiu do armário aqui Anderson, olha só Até ele tem coragem E tu não, porra O zumbi acabou de sair do armário aqui na minha frente Opa, alicate Nossa, que bom Diagrama de câmera Nossa Olha aí, mano Ó É isso aí que Anderson sai do armário, gente Se os zumbis saem, ele pode sair também Faz isso errado Ih, o cara morreu de novo Por enquanto tá 2x1x0, hein, gente Sai do modo pacífico, hein 2x1x0, tá, hein 2x1x0, tá, hein Contra 3 zumbis Eu não acerto o zumbi O zumbi me acerta O cara não tem o dom, mano Tem que ser o dom Pai, a igreja aqui é pequena, viu O dom do Tô ficando estressado já, velho Tô ficando estressado já O dom do Do selismo, mano Tem que ser liso, mano Passa azeite no coro Porque ele não te agarra, mano Caralho Peguei isso aqui Ô, achei o bagulho pra Aprendi a fazer bigorna, tá Peraí, eu aprendi Não, eu peguei a bigorna Olha aí Opa, bigorna é pra fora já Caraca, ela não tem estamina pra nada Nessa merda Ah, agora no início No início Ah, eu vou usar Meus pontos que eu peguei agora Pro mula de cara Marretão Consegui o marretão nível 2 Nossa, me dá isso aqui Que é com isso aqui Que eu vou bater no zumbi agora Eu tô com a marreta de ferro Nível 2 também É, acabei de encontrar aqui, mano Eu não gostei de usar, não É, se acertar na cabeça Tem uma probabilidade De estourar a cabeça Na primeira porrada, mas Não é muito fácil Vou entrar cá Vou quebrar isso aqui Cara, pro nível que a gente tá Eu achei a pá nível 2 Eu tô achando o loot bom, mano Pro nível que a gente tá Eu tô achando o loot muito bom Inclusive Tá, deixa eu ver aqui Eu posso upar já meu Mula de carga Nossa, eu tomei um bagulho Que lhe deu efeito de remédio Vai ser eu soubesse o loot usado Mula de carga nível 1 Mula de carga nível 2 Ok Atributo Mula de carga nível 3 Vamos pegar a mula de carga nível 4 Boa Nossa, eu ia arrancar a cabeça do bicho com a flecha Ah, faltou um ponto pra fechar todo Meu mula de carga já tá nível 4 Falta só mais um nível É liberar todo meu inventário já Todos os espaços Gente, pra quem não conhece aí o C23 Olha lá Falta só esses dois Falta só um ponto agora pra pegar esse aqui Quando essa barrinha roxa aqui embaixo encher Eu pego um ponto e aí eu desbloqueio o último nível do mula de carga Eu peguei o meu inventário ficar full e eu não tomo penalidade por peso É muito bom pro início Agora é muito bom Eu tô roubando tudo em estamina só Não tô gastando isso aí não Oh, o bicho vai Oh, oh Tá precisando de um monitor? Você acabei de achar um monitor aqui 24 polegadas Recurma, hein? Bom, fodeu Fodeu muito, corre Fodeu com alguma coisa ruim no estômago Não sei o que que é Será que eu tô com um caganeiro? Pode ser Cara, eu achei um diagrama aqui que eu vou pegar Achei mais 18 blocos de madeira aqui que eu vou pegar também Eu aconselho eu a pegar a mula de carga Senão tu vai tomar penalidade de peso A não ser que tu não vai encher teu inventário Eu quero achar roupa pra botar as bolsinhas Pra não ter que gastar nisso É, mas eu já upei o meu aqui Vou entrar agora na loja de ferramentas Depois eu tenho que levar coisa pra vender Tem dinheiros? 20 dinheiros, bom Tá, quem é que tá aqui? Vem Receba Toma Uma só, viu, cara? Marreta uma só na cabeça Já explodiu a cabeça do zumbi Cadê o próximo? Cadê o próximo? Vem Aí, essa não pegou de... Não explodiu de primeira Mas derrubou já É... Três porradas Estamina, velho Ninguém responde, velho Estamina, calma aí que eu vou ver aqui Estamina é o... É o dinossauro sexual Caralho, dinossauro sexual Mano, isso aqui é a casa lá com o zumbi, mano Deixa eu ver Estamina Deve ser aqui Não, porque eu não tava nem no canto Dinossauro sexual É o dinossauro sexual Especializa-se em desferir uma série Emplacável de ataques Que com certeza deixarão... Pronto Não, deixa eu ver Você se tornou... Reduz um pouco do vigor Ah, redu... É Toma menos penalidade de vigor Marretando, tu tem que bater e se afastar Bota pra bater e se afasta Meu Deus! Do nada de pau no zumbi na minha cara, velho Sai, porra! Nossa, mano, gostei dela Mas, claro Não é aquela ainda A bolada, mas... Pertaram a cama já, meu bom? Cara, eu ainda não botei Vocês tão vindo pra cidade aqui Então eu vou colocar aqui Eu tô limpando a igreja aqui Tá preparando Não, esse aqui eu não vou pegar Não Ele tá cheio de privado aqui Corre, corre, corre Corre, corre Eu tenho uns pregos pra fazer uns caixões aqui Já pra nós Pô, chazinho e café, mano Ah, não Aí, aí, pô Aí Vou até dar uma festa aqui depois Caralho, o Cleiturrasta tá aqui, velho Olha a porra aí, mano Cabeça de fogo Olha esse cara aí, mano Caralho, velho Pô, tem duas igrejas Uma do lado da outra aqui Agora que eu vi Esse cara, mano Amém, glória a Deus Não, pera aí Eu vi qual é essa igreja que você tá limpando Você é a verdadeira, velho É, uma pequenininha, mas pra passar os... Vou pegar uns lutes pra vender agora, mano E aí, zumbi? Zumbi empresário, mano Caralho, zumbi entrou dentro do chão, velho Eu tenho um kit de reparo aqui E quatro, tem um agora aqui pra reparo O machadão, aquele de cortar árvore também Que machado é bom Mais um kit aqui Caralho, mano Se eu opar o saqueador sortudo Eu vou sair hoje tunado Mais sete balas de doze, cara Dezessete balas de doze, já E achei uma melhoria pra picareta Pegando bastante ferro fundido, cara Ah, mano, começo promissor aqui, mano Tô pegando bastante loot bom, velho Nossa, no comecinho Pra mim, fazia tempo que eu não jogava E pegava tanto loot assim, mano Sempre começo miado Sempre começo cagado de loot, velho O que é que tem aqui? Quer ver que vai ter zumbi aqui? Ah, vou ter que pegar Ah, não tem Talvez não teve Ah, Anderson, eu peguei munição Tinha munição de doze aí dentro Pois é, eu tô com mais munição de doze aqui dentro Cara, eu quero que eu consigo pegar primeiro que eu Eu cliquei em pegar Caralho Água suja, isso Pô, eu também Deixa eu juntar aquelas munição ali Porque eu também tenho munição De pistola Eu tô com munição de todas as armas, na verdade Opa, ganhei um bocado de conquista aqui Opa, tem coisa aqui pra cima, mano Encaixa em cima aí Ó, tá anoitecendo se quiser chegar aqui É, anoitecer é uma coisa que não é muito agradável, né Porque vai Os zumbis vão ficar indo disparado Eu queria ajeitar essa igreja aqui Pra nós começar Fazer a Ah, merda Botar zumbi indo disparado é uma bosta, mano Putz E tem uma outra igreja aqui no canto Se caso achasse aqui ruim Não, é essa aqui A igreja é essa Essa é a igreja que vocês estão, ó Nessa é a igreja aqui, não Vocês estão numa na frente, eu acho Vou procurar no lixo aqui, né, mano Que é o que me restou, né, cara Caralho, eu achei dinheiro no lixo Achei que tem um boteco aberto pra comprar comida agora, velho Caralho, tem duas igrejas A gente podia unir essas duas igrejas, hein, mano Fazer um muro unindo as duas Ah, tu vai erguer um Ah, aqui, velho, ó Eu virei aqui e passa esse piso aqui, foda Poderia limpar? Se não poder, eu vou limpar aqui Cara, eu gostaria de comida, mano Eu vou ter que pegar uma comidinha, cara Caralho, 500 Peguei 500 de... Que que é isso aqui? Olha aí, cara O cara tá com sopa, Anderson Guizar de carne, Anderson Que isso? Caralho, nós comendo... Bosta no chão E o cara tá com guiz... Panela de guizadinho Que isso, cara? Onde eu vou chegar nesse nível aí, mano? Vou estudar pra chegar nesse nível aí Caralho, eu lembro dessa igreja aqui Aí Essas paredinhas de lado aqui tem que quebrar Elas tudo, essas fininhas aqui Ó É uma fininha Essa de baixo Essa de baixo Essa de baixo Ô, Cleiton Rasta Ô, Cleiton Rasta Ô, Bob Marley Ô, Bob Marley O que é? Aí, pato aí Ô, Mini Ô, Mini Essas paredinhas não tem como botar uma coisa aqui Tem que quebrar ela debaixo Qual que tem que quebrar? Ah, essa pequenininha É, tem umas... Ah, essas aí é chato Isso aí é bom com a picareta, mano Tem que achar picareta, velho É Picareta é a melhor coisa que tem pra tirar isso aí Ó, aqui, ó 400 de vida É uma merda pra tirar Se não for com a picareta, velho Eu já tirei lá Nossa, 5 mil de vida Tem quanto Nossa, 5 mil Ó, ali eu já tirei aqui, ó Aqui é o bloco que tinha que ir faltando aqui Eu já limpei Tem que limpar aqui dentro Pra botar as caixas O bagulho aqui dentro Pô, deixa eu tampar aqui a porta aqui Pô, já faz aquelas caixas grandes Tem que ter prego Eu tenho prego Eu tenho prego Tem prego dando baú aí Que eu folhei É bom fazer o segundo andar aqui, mano Fazer uma escadinha Porque senão não vai dar pra botar as caixas E tudo aqui dentro Aqui, ó Tem 43 pregos dando baú Puta, isso aqui é uma porcaria de tirar, velho Aqui tem várias coisinhas pra quebrar Não, 5 mil de vida aqui, mano Caraca 5 mil é foda Só quando tiver a picareta pra quebrar isso aqui Ah, eu vou ter que fazer aquilo ali, mano Eu não tenho madeira Eu vou ter que pegar madeira Eu acho que não vem de 7 madeira Tem que fazer uma escadinha Eu não sei o que eu fiz Não, não, não Cancela tudo isso aqui Tem que cavar um abaixo Cancela, tá errado, tá errado Eu sabia, tava meio silêncio aí Tem que cavar um abaixo Tem que tá nesse nível aqui, ó Nesse nível Pá de pedra Vou trabalhar nisso aqui Oh, organizador Nossa, mas pá de pedra vai sofrer Faz uma pra mim aí Que eu não tô achando a pá, não Ah, lembrei Isso aqui que eu tava querendo, gente Caraca, tem muito mais Tem muito mais formas de construção disponível agora, velho Ah, então eu gostei de fazer no nível 2 Ah, dá pra fazer umas bases muito longas Fazer base redonda se quiser, velho Dá pra fazer os muros em volta redondo também Não é só tudo, não cabe muito não Nossa, tem muitas possibilidades, mano Começou a noite, puta merda Vou quebrar aqui agora Tinha que fazer aquelas tochas de parede, velho Tá ruim enxergar aqui É bom, hein Eu tenho bastante Vá retão que sai melhor Você vai cavar a mais Nossa, tá dando fome Deixa eu comer isso aqui Aquela altura ali é o máximo, né Não precisa quebrar aquele negócio de 5 de vidro Que ele quebra sozinho Oh, louco Peraí, peraí, assim, ó Eu tenho que fazer os corrimãozinhos aqui do lado Trabalhando no mudinho, gente Trabalhando, né, mano Pelo amor de Deus Tô no mudinho aqui, né, cara Tô trabalhando, fazendo estoque aqui, né, cara Afinal de contas, não adianta Lootear se não tiver onde guardar o loot Quebra o bagulho Pelo amor de Deus Facilita a minha vida aí Hoje ainda Cadê esse zumbi Fim de uma égua que tá batendo aqui Vem cá, seu bosta Ah, tem que ser, né, mano Só podia ser tu Ai, caralho Cheguei aqui sem estamina Receba Levanta, bota o V Calma Vem bater na minha janela, seu bosta Não, não, meu amor Ó, tem água fervida aqui Água tá de boa Eu tô procurando água pra não cozinhar Não tem que upar isso aqui, mano Ah, não tem madeira pra upar isso aqui, velho Tem que tirar essas madeiras do meio Meu Deus, gente Eu sei que tá escuro, tá, gente Mas é que não tem o que fazer Não tem o que eu fazer Joga isso Algumas dessas partes eu vou cortar Pra não ficar tão escuro, tá, gente Mas Provavelmente essa parte que eu tô falando Já foi até cortada E vocês nunca vão ouvir isso que eu falei Ah, e aí Pocrisia Não, cara Tu ouviu mais isso Não ouviu Se você tá ouvindo Comente aí que você ouviu, gente Hashtag ouvi Vou deixar dentro do bolo aqui, ó Falta Falta O que que precisa pra fazer? Um martelo, deixa eu ver O martelo Precisa Ah, martelo na bancada Mas como é que eu vou fazer a bancada assim? Como é que eu vou fazer o martelo sem a bancada, né? Temos um problema Não tem como fazer Caraca, mano Falta o martelo agora, bicho Martelo, loja de mecânico O garagem tem Tem que amanhecer Tem que amanhecer Seguir na rua Atrás da igreja Que tem uma lojinha de mecânico É Tem bagulho de carro Que é uma pá nível 2 aí, mano Tem uma pá nível 2 aqui, ó Opa É pá, é pá improvisada, mas tem uma pá nível 2 Ah, não Eu quero, eu quero Se fosse de ferro era de boa Eu tenho uma de ferro aqui Caralho Eita, nós estamos ficando escassos ali É de ferro ou é de aço? Deixa eu ver É de ferro, né? É ferro É, alguém vai ter que caçar, porra Dentro do carro aqui Tá o bagulho Deixa eu ir buscar Acha martelo O meu personagem já tá reclamando de novo Ah, mas isso aqui também Eu vou te contar, mano Nossa, que tá tudo bem O que é isso, cara? Onde é que você saiu, irmão? Sai fora Sai fora É daqui Mas é bom pra pegar concreto e cimento Que é bom pra upar a base Ele é legal pra ganhar É É O Evo é Eu achei ele muito caro Qual? É Vai vir zumbi aqui, mano Caralho, zumbi Zumbi toscão lá se matando sozinho Ai, caralho, ai, caralho Sai, 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 sai Ah, não Ah, zumbi correndo, mano Nossa, é uma só Caralho, que zumbi é esse aqui, velho? Zumbi novo aqui Ah, não Ah, eles remodelaram a roupa desse zumbi, cara Aqui é a rua dos Valdemiro, mano Duas igrejas, uma do lado da outra Caralho, mano O cara tá agindo aí Ele tá agindo aí Que jogo é esse? Como assim, mano? Você não conhece esse jogo, mano? Não, mano, como assim, velho? Não, não Ele tá de sacanagem Eu não admito Não admito que o Anderson não explique que jogo é esse Putz, isso aqui precisa fazer pneu de moto Jogo hardcore de sobrevência Cara, tem um bagulho pra ir pra debaixo da terra aqui, mano Aqui vai ter... Ah, eu vou morrer, certeza que eu vou Se eu entrar nessa merda Deixa eu ver o que que tem ali Cara, achei um túnel aqui Não era pra ser uma trap aqui? Mas que trap é essa que não é trap? Tem um buraco aqui, mas não tem zumbi Eu vou quebrar isso aqui E vocês vão ver que vai ter porcaria aqui embaixo Quer ver que aquela caixinha que tá ali embaixo não tem nada Só cuida É só pra gente ficar fazendo papel de trouxa aqui, ó Tem que gastar um kit pra consertar esse machado Uma lata, mano Na moral, mano Esse jogo é ridículo, velho Esse jogo é ridículo, velho Vai de um bunker aqui Um bagulho escondido E aí eu chego e tenho uma lata dentro Ah, vai a merda Você mata 40? Eu tô com fome, cara É, pô, né? Vamos lá as casas com comida, velho Ainda bem que eu encontrei uma latinha de comida ali, velho Nas casas, nas casas você acha comida, velho Vai em casa que comida sempre vai ter Aqui tá cheio de material de construção, mano Tá cheio de... Zumbi caindo do teto, ó Que lazarenta, mano Errei Ah, não, não bate não, zumbi Na moral, não faz isso não, mano Amizade, cara Você não tá aqui confraternizando Pra que isso precisa de agressão, mano? Eu não tô enxergando nada na casa, sinceramente Eu posso tá passando lá de coisa boa e não sei, velho Nossa, aqui era a casa do Heisenberg, mano Só tem bagulho químico aqui, ó Isso, mano Ó o que mais o ponto Cheio de concreto, cimento dentro dessa casa aqui também Achei óleo de cozinha Extrato de testosterona Que porra é essa, mano? Um composto extraído de ursos E usado para criar esteroides Eu quero usar essa modificação de bolso duplo armadura, mano Nossa Agora eu recebo 40% de... Bônus... De estamina Ah, claro Eu sabia que ia ter vocês aí escondidos Eu tenho que achar a porta pra sair daqui agora, meu Deus Como é que eu saio desse lugar? Meu Deus, como é que eu saio desse lugar? Eu tô preso aqui dentro, cara Vou morrer, vou morrer, vou morrer Como é que eu saio daqui, meu Deus? Ah, ainda bem que os zumbis caíram Caralho, eu me tranquei aqui, tá escuro Eu não sei onde é que... Eita Eu tô saindo desse lugar Mais um ponto da barulidade do pai Vai morrer, hein, cara? Onde é que eu saio dessa casa? Que inferno, velho Meu Deus, o zumbi chegou aqui de novo Vou matar um aqui pro você, cara Ô, menino Nossa, cara Fudeu Ah, é aqui que sai da casa Nossa, eu tava preso na casa Com esses zumbis correndo, mano Matei um Bom Nossa, é mó bom quando tu acerta na cabeça do zumbi Que o zumbi cai que nem um saco de merda E quando ela não explode, né? Nossa, é muito bom acertar essa marretada na cabeça do zumbi, velho Peninha, peninha, peninha Caralho, o cara tá carregando a arma, mano O meu de, 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 o meu de Cada dia resolve, mano É, rapaz, vem comigo Comigo que tá 6 Eu tenho bala de resolve Troca na bala da 2 Ô, pega aqui, ó Eu tenho 16 balas de 12 aí Pega aí, pega a bala do seu resolve aí O meu de Eu nem usei ainda Eu usei uma bala aqui Como o cara é profissional O cara treta e não usa munição, mano Também Se aparecer um cachorro Pra que que eu vou quebrar isso aí Se eu posso simplesmente quebrar a parede Que é bem mais fácil Não, agora o cachorro tem que, né Não, eu guardo pro cachorro, velho Tô zumbi intrometido indo aqui, ó Tem, tem Ele tá vindo correndo, esse filho de uma erva, mano Ô, nossa Mais um pontinho Que eu vou usar no saqueador Surtudo Não Eu vou usar aqui, ó Quer ver? Vou usar engenharia avançada Engenharia avançada e mecânico A gente precisa muito Pra poder desbloquear As bancadas E o... Ih, tem miranha aí Sai de perto daí Sai de perto daí Ah, não, não é miranha não O zumbi que tava de 4 Ele fica de 4 agora no chão, esse bosta Caralho, ele tomou de 2 Olha o outro retagado Bateu na madeira lá, mano O que ele tá fazendo? Vai, irmão Acorda Olha esses caras que jogam com nós no valorante, mano Pelo amor de Deus Tá perdido na vida, mano Oh, deixa que arranque pra mim aí Na moral Poxa, achei troféu Aqui é um troféu Sai aqui um troféu Ô, menê Morreu? Quanto que tem um zumbi aí dentro? Olha aí Toqueira Munição Munição de 12, hein Boa, cara Mais 6 Acorda, vagabundo Ai, mano Eu jurei que o zumbi tava atrás de mim É lá em cima No ano Já acorda apanhando Gente, eu sei que tá escuro pra cacete Agora nessa casa aqui também Não dá pra aumentar um pouco o gama, não? Eu vou tentar aumentar o gama Vou ver se dá certo Tá muito escuro A sombra deve estar no talo A sombra do jogo Deixa eu ver, gente Vou tentar aqui Calma aí Eu cliquei em opções Lá, vi opções Aumentei um pouco mais do gama, gente Agora ficou um pouco mais claro aí Tem 60 e poucos por cento Da noite Nossa, ficou muito mais claro Tivesse feito isso daqui antes Tava bem melhor já Eu esqueci que nesse jogo eu fazia isso Depois os caras me ficavam reclamando Que eu esquecia de abaixar o gama Alguém tem comida aí? Eu vou começar a tomar dama Eu tô Comida, 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 comida Pior que comida não tem Tem só bebida, velho Tô procurando comida também aqui Você não quer comer uma pedra, não, velho? Tem pedra aqui Pô, achei a grelha, hein Grelha ainda pra fazer carne de qualidade agora Tem que ir atrás dele matar animal, velho É, não Alguém tem que caçar Eu tô pegando O bagulho pra fazer a bancada, mano Pô, se alguém encontrar o martelo Nós estamos Safe, digamos assim Falta o martelo, mano Pra fazer a... Martelo faz a bancada Que faz todos os itens da bancada Que a gente precisa Tô aqui embaixo Nossa, foi uma só Quer jogar uma sinuca, Anderson? Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem Vem aqui É, comida aqui é escasso Tem que ir atrás de mim pra coisar ovo Meu Deus, meu Deus Mas boneco, hoje eu não comprei, cara, mano Você já tá com fome Vai ferver a vomitar? Cara, como o carro pode Não quer que vomita? Proteína, cara Não pode desperdiçar, pô O boneco tá jogando fora Que tipo de sobrevivência é essa? Que é Nutella, né, velho? Ah, caralho Tá de sacanagem, mano Uma carninha podre aí, porra Vai fazer... Vai fazer com o doce Pra uma carninha podre Tá de sacanagem, mano Carninha podre aí Ó, quem que tá andando aqui do lado? Ah, não Aí ferrou Fiquei preso com o miranha aqui Ó, me enterrei O miranha na... Vai dar até... Ah... Meu amigo Achei o caminho da felicidade Aqui agora Bolsa de arma Saco de não sei o que Como é que eu subo nessa desgrama aqui? Ah, valeu a pena a minha busca Tô debaixo da casa Debaixo da terra Olha o que tem aqui, gente Meu Deus Nada, né? Obviamente não vai ter nada aqui preste, mas... Sacanagem, que tem armário Que não tem comida Só água tuva Caralho, achei Aprendi a fazer torreta Não, cara Aprendi a fazer gerador É com o blade Opa, gerador é bom Tem bateria É, agora minha filha Tá descendo Que nem água Opa Munição Isso, passou Ah, mas a coisa só abre Onde eu vim dentro dessa cidade aqui, pelo amor de Deus É bem pertinho daqui Achei a modificação de bolso triplo, cara Eu quero vender as coisas pra comprar comida Isso aqui é bom, mano Mas isso aqui não se aplica mais pra mim, né? É Olha, Anderson O quê? Qual que tu tem aí de modificação de bolso? Eu tenho triplo Eu tenho a nível máximo aqui Ah, bolso duplo É, eu tenho uma tripla aqui Acabei de achar Mas eu preciso das roupas pra equipar Eu não tenho nenhuma Eu vou levar essa daqui pra vocês aí Deixa eu pegar essa dinamite também Dinamite eu vou botar no lugar do que, velho? Bota no lugar dessa porcaria Isso aqui não dá pra comer, né? Batata Ah, é semente de batata Aí, pra depois fazer plantação Seria bom Não quero isso aqui Não quero isso aqui Não quero essas flechas Essas flechas vão pra usar com a crossbow, né? A gente ia levar ela Começar a juntar essas flechas Isso aqui serve pra quê, mano? Isso aqui é pra usar 10% de ferimento e de sangramento em um ataque normal 10% a mais só? Grava mais que isso, jo 10% é uma porcentagem muito medíocre Medíocre nem é ruim, tá, gente? Pra quem não sabe, medíocre é de médio, né? Médio Não é ruim Ruim é pior que medíocre Opa! Caixa de correio tem um livro Lembra, detalhe Melhora a forma física E procura maximizar o dano Causa 10% mais de dano Opa! O vendedor tá aberto? Ele abre a 6 Cara, o vendedor... Ó, peraí O que que é isso aqui? Sobretudo Esta edição... A edição trata de criação de sobretudo de couro Que além de atrativos São ótimos para lhe proteger o calor Eu não sei pra que que serve isso O vendedor... Ele é aqui, Anderson Quer ver? Olha pra mim aí Deixa eu ver Ó, eu tô... Olha pra onde eu tô apontando ali Olha o meu personagem azul Olha pra onde eu tô apontando Vai naquela direção que o meu personagem tá apontando ali, ó Você vai sair no vendedor Ele é bem aqui Ele tá uma, duas, três quadras daqui Olha aí, Bertinho Inclusive até eu tenho que levar uns bagulho pra vender pra ele É ela, tá? Ó, grelha é bom Onde é que é? Onde é que é a igreja mesmo? Que eu tenho que marcar a igreja, mano Essa aqui? Consegui meu ponto Consegui meu ponto Essa aqui, eu vou marcar ela, então Eu tenho que botar... Marca o ponto aí Peraí, marca... Salvar ponto de interesse Vai ser... Base Vai ser a casa Vai ser base Base abençoada Voltei base abençoada Porra, ficou com um bagulhinho ali extra mesmo Nossa, eu tô com mais de 1500 clay mesmo, tá? Mano, falta uma... Eu vou atrás desse martelo, velho O martelo tá atrasando a nossa vida, mano Se tiver o martelo, nós temos a bancada pra fazer tudo A forja, os outros bagulhos e tudo Quer dizer, a forja eu ainda não posso fazer Peguei no rolê Tá nesses baús aqui, ó As pecinhas Cadê? Aqui Vem cá, peça O que é essa peça que você queria? Ah, mas ela nem adianta, né? Vou botar elas aqui, então Deixar essa dinamite aqui Não, ideia era vender Eu vou no vendedor às 6 horas Vou esperar amanhecer e vou no vendedor Vou trabalhar nessas árvores aqui Que eu quero fazer aquele piso, cara Eu quero martelo Por isso que eu tô indo em todas as... Garagens Eu vou também, eu vou também atraso de martelo Martelo aí vai salvar a nossa vida Pra fazer as caixas Fazer as bancadas Aí eu entro aqui e tem nada, mano Ah, mano, aqui É nessas prateleiras que tem martelo também Raleirinha vermelha, né? Aí não tinha uma aqui, velho Aí não, e tem uma aqui que é de ferramentas, mano Literalmente várias ferramentas no bagulho E não tem um martelinho ali A personagem pra reclamar de fome Meu amigo Ah, fome? Eu vou te falar, mano Fome tá irritante já É No início é uma merda Mas depois é... Eu comprei carne grelhada da vendedora ali E agora tô tranquilo mesmo Nem ovo se acha mais Só acho pena, cara Já pegaram tudo Ah, é, eu acho que eu nunca achou Já vi que vai ter mais um livro, ó Cara, todas as caixas de correio tem livro, mano Todas, 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 todas Eu achei... Não é brincadeira, não Acho que hoje eu já achei mais de 30 livros já Cara, achei um cacetete de cano nível 2 Tá? Só queria... Divulgar isso aí A machadada do covo não morreu, mano Sai Não vai morrer com uma só não, cara Tá todo mundo aqui, velho Corre essa, sai Tem ninguém aqui até 5 segundos atrás Mais prego 46 prego, mano Se não me engano é 10 pra cada Vem aqui, ó Só cuida, gente Mentira, mano Eu tô com sorte hoje, cara Vamos lá, atrás de mim Mais uma panela 3 a 1 a 0 O cara morreu pela terceira vez, gente Já pode pedir música no Fantástico O primeiro CFP O cara morreu de novo Eu tenho essa cruz ali, rap Casinha de cachorro de novo, mano Casinha de cachorro de novo, mano Porra, essa explodiu um tanque aqui do meu lado, velho Nossa, explodiu o carro Boa noite, velho Caixa de ferramenta Ah, mano Ah, vai merda, mano Na moral, mano Como é que pode, cara? Não, não sei se vai postar, mano O que, cara? Claro que eu vou, mano Tô gravando já faz quanto tempo de vídeo Já nem sei, já Duas horas Pô, velho Durante o dia tô ficando mais um vídeo Que de noite Ah, não Sai fora, mano Tem cobra aqui, mano Tem cobra aqui, mano Hum, tu tá pegando? Caralho Sai, lazarenta Ô, Mili Matei Ah, achei um sanduíche no lixo Vou comer, foda-se Corre para a canção Outro cachorro, cara Que isso, cara? Que isso, cara? Eu spawnei e já tinha um cachorro me esperando Sai, caralho Eu não consigo correr Eu não consigo correr Morre, filho de maquinga Meu Deus, meu Deus Filho de merda Matei 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 Eu matei o cachorro, tá? Eu matei o cachorro Não morri pro cachorro Eu só acho que tá bom por aqui O primeiro vídeo Caralho, mano Agora tem um coelho aqui também Caraca, mano Pô, não acredito que a gente não vai achar o martelo, mano Eu vou achar o martelo aqui na finaleira Vamos, vai Bora achar na finaleira, pelo meu Deus Aí, o martelo Não, tá aqui não, mas Dá pra fazer isso aqui, ó Ih, mano Tem que parar a minha chave aqui, né, cara? Caralho, mano O cachorro não morre, velho Caralho, sai, mano Sempre é dois aqui, mano Que porra é essa? Vocês olharam essa oficina? Talvez aqui tenha Folhado, pelo menos Vamos, cara Vamos, termina isso aí, cara Nossa, não joga isso aqui Essa garrafa de ar Mano, o machado não toma a cabeça Do zumbi é mentira, velho Não tem nem condições, mano Morre, cara Mas tu não vai morrer, não, hein Morre, não É isso aí Ah, que inferno, seu bosto Ah, velho Queria só pegar o martelinho, mano É sério isso, Ju? O martelo dá pra fazer Ele tá fundido, caralho Pra fundir, ele é foda Peraí Já que não é Confia Sim, eu não tenho nada Vou botar a cama lá na base, velho Pô, mãe Que sacanagem também, velho A nossa cidade é pura É oficina Não tem um martelo, cara Um martelo nesse lugar, velho Tá de sacanagem Vamos fazer diferente Vamos fazer diferente Desmancha carro aí Agora Bora Quem tem coisa Ai, cara Cagasco, eu tomei, velho Me dá essa chave inglesa aí, velho Nada aqui, seu merda Fazer o quê? Chave inglesa Me dá aí, me dá aí Ai, ai, ai Meu Deus, mano Eu queria só uma chave inglesa Eu tenho aqui, caralho Mas tem que ter kit, né É tão doido, velho Pode me dar essa merda Vai gastar pra caralho Deixa a merda com vida aí Eu entregue ele com vida Me dá essa boa carinha aí Esse carro que ele aparece Eu achei 95 dólares, tá Só pra avisar Eu consegui esse dinheiro agora Arre, seu bosta Martelo Ai Levanta Levanta, papunha mais Levanta, papunha mais Ai, eu acho que eu já entrei aqui Não? Mano Eu ficaria tão feliz Se eu abrisse isso aqui E tivesse martelo dentro Pô, vocês tem ferro fundido? Eu tenho 60 Tá, eu vim fazer martelo tier 2 aqui Dá pra fazer um martelo Adivinha quem achou o martelo Adivinha quem achou o martelo Nível 2, porra Nossa, tem uma gordinha aqui, mano Olha, tá farmando a base Meu Deus do céu, mano Trabalhar com o velho é triste, mano Cara, vejo o lado bom Olha quanto loot tu pegou nesse meio tempo Ah, não, mano Não é possível Eu tô pegando comida Olha, olha a gorda Olha a gorda Olha a gorda A gorda de 4 roça na parede, mano Que porra é essa? Cara, comida todo mundo precisa Então tem que trabalhar pra comida Ô gorda, deixa eu ver Então vê Ah, um sniper que seria bom Bora, pra essa putaria A gorda não Droppou loot bom pra nós Que isso, cara? Ah Ó, tem outra classe de loot Outro machado nível 3 aqui, hein Pra não ter como É, boa Traga ele Não, não vai dar pra levar, não Eu tenho comida infinita Eu tenho que achar um sniper Tem que achar um sniper Pô, pior que é pra caçar uns Velho, quando eu achei um sniper Eu não faltava comida E tem um bagulho de cabeça aqui Nível 2 também Achei munição da arma do Anderson Cadê o... Comida, tio Tá aí na, 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 na Uma bolsa azul aqui do meu lado Nossa Eu não tenho que contar o limite Senão eu vou me ferrar muito O que? Limite de hora Ué, mas já podemos finalizar, cara Vou pegar minha outra caixa Que faltou aí, GG Ah, e cai Ah, mas eu consigo pegar ela daqui E amanhã é segunda Tá em segunda Cara, eu queria dizer que eu achei 20 munição de 12 aqui Boa, cara Achei 5 barras de aço fundido agora Parabéns Nossa, mano Eu achei... Esse lugar aqui tava todo nut que precisava Tava aqui, mano Não é possível Ah, você é o cara, cara Cadê a base? Eu quero voltar pra base pra botar o meu... O saco Tá deixando um bocado de... Coisa pra trás Eu não tenho como pegar esses bagulhos aí Ele é rico, ele é rico Tô lotadaço Tô só com loot bom aqui, velho Dá até pra botar as caixas já Pra começar a guardar os loot Ó, eu botei 16 preguinhas aqui Humilde Eu tenho a grelha Eu tenho bagulho pra botar na forja A bigorna Fica fujo sem chave inglesa, mano Mas pelo menos tá pra poupar os itens, velho Bancada Dá pra fazer Estou fabricando uma aqui agora 5 minutos pra fabricar Puta merda Mano, muito tempo Muita coisa, mano Tirar daqui também Aí GG É um bom primeiro episódio, cara Tá bom, bom Já temos um local pra base Já conseguiu uns loot bem interessantes Que barulho é isso aí? Por quê? Eu não posso dar Tididinho, tididinho Eu tô ouvindo um barulhinho Ela tá com arma de laser, mano Ah, que lixo, mano Eu abaixei Tá dando dor nas vistas já, pô Ah, falta quebrar essa linha aqui todinha, né? Pode quebrar, pode quebrar Quebrando as lajes Tem que quebrar as lajes aqui, pô Tá tirando esses blocos daqui, mano Todo mundo morreu Falando em bloco Foi o fim da série Todo mundo morreu aí Deixou colocar Ué? Caiu pra dentro da pedra Meu bloco, mano Que isso, jogo? Parabéns Meu bloco caiu Batando a pedra, velho Vou ter que fazer outro bloco Filosofal aqui, mano O que precisa pra fazer O bloco filosofal? Já tem um Você não consegue colocar ele, não Eu coloquei em qualquer lugar, viu? Eu não fiquei medindo essas coisas, não Só coloquei pra livrar o espaço Vamos botar ele bem em cima Geralmente nós rebotamos no pezinho da igreja Pô, mano, aqui fora tá ficando chique já, hein? Claro, já muda a visão, pô Tá louco? Essa aqui que tá atrapalhando Opa, não usaram o ovo aqui Gente, já sabe, né? Se vocês quiserem que vire sério, mano Likezão aí Deixa muito like Deixa muito like E o primeiro episódio foi só Foi só arranjando um local pra morar, né? A gente tá só começando aqui Não tem muita coisa ainda Oi Agora tô A ver se esbarou, fale Eu tava aqui olhando a cara do Nigel aqui Ele tava comendo comer aqui Só que ele tava comendo pela venta Aparecendo um pouco menos Boa, cara Aí, abrir os baús aí, ó Olha quanto loot dá pra guardar aí agora Muito loot Que isso, mano Tem que pegar mais prego e fazer mais baú Dez pregos cada um desses aí Eu acho que eu já ganho um bocado aí É, não, na próxima episódio a gente vai dar um jeito nisso aí Gente Likezão, ó É nóis, valeu É isso, valeu, galera Olha lá Transcrição e Legendas por Quintal